Ele vai ficar muito puto quando ele voltar e ver que ele tá desecruto. Opa Chief, é tu mesmo? Responde aí, diz, responde aí, fala que não. Não! O que que foi essa voz que eu imaginava isso? Ah, é um bom kit. Sou eu mesmo mano, sou o Patife do YouTube. Agora é o Suter, é o metaleiro. Oh, mas aí eu tô com outro canal, se inscreve no meu canal, posso te passar ele aí? É youtube.com Barra Detonator.br Detonator Games Ele tá respondendo, ó. Não! Voltei puta, fui de escruta dele. Eu falei pro Drizzy, falei, larga a mão de ser filha da puta, entendeu? Marginal show aí. Ele me deu um tiro ainda, cadê você, Drizzy? Vem cá. Eu te dei um tiro, você tá bem louco. Ouvi, acho que eu não vi. Muito lixo esse moleque, mano. Marginal, Marginal. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Fala. Só que o refém fica bem atrás da mesa, hein mano. Vai varar a mesa. Caralho. Caralho, mano. Tentei balar no cardápio daqui. Puta que pariu. Fudeu. Caralho. 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 Certo. Refém localizado. É um agente das forças inimigos É varado ali, não sabia não É Falou Valeu, falou Valeu, falou Ok, de novo refém Abraçando Parece uns bêbados saindo da balada Hahahaha 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 Eu tô treinando de bench, velho É uma boa classe difícil do caralho de jogar Na moral É, ele é muito rápido, mas tem que ter Caracalidade muito baixa pra jogar com essa porra Nossa, é muito rápido E MP7 é ruim de longe Ah, caguei Falei tão mal do cara que eu quis ir trocar Foda-se, foi o Doc Cara listou 5 coisas ruins sobre a personal de trocar Mantenho o refém em segurança Fortifique a sala Sabe quando você se arrepende, você abre um porra Fico fazendo isso, tio Saí com os carame estão aqui pra dentro, no chão Arame parpado instalado Arame parpado instalado 10 segundos 5 segundos Os inimigos estão vendo o refém Armadilha preparada, não deixe os trouxas pirem Minhas belezinhas estão posicionadas Armadilha na passagem, a passagem da área de explosão Dispositivo, separado-se Carregando Carregando Cadê a porra do carrinho, mano? Carregando Se continuar nessa rádio os inimigos te detectarão. Ah, caralho velho, meiai muito martelão. Ai, janelinha, janelinha, cuidado. Pronto, consegui malotar e pegar um pelo menos. Matei outro. Caralho. É, achei ali. Meu Deus. Acredita que eu errei todos os tiros do cara de lado. Acredito. Acredito, martelão. Carma ruim do capeta mano. Vai, vai, foda-se, foda-se. Vai, foda-se. Vai, foda-se, vai no foda-se mesmo. Foda-se. Vai, foda-se, vai no foda-se mesmo. Foda-se. Vai, os caras... Vai, vai pra merda, velho. Aqui, aqui, imagina. O cara entrou por aqui, ó. Esse filho da puta vai abraçar o M e nem sair correndo. Opa, tô levando tiro aqui pra caralho. Nem sei da onde o time. Olha, você tá... O cara entra no chão. A gente canta por aqui ó. Caralho, mano. O cara entra em mim, tio. O cara entra no chão. O cara entra em mim, tio. Tá aqui ó, tá aqui em baixo, o cara que matou foi o cara que eu levantei com a minha de doc e os caras não respeitam o doc, filhas da puta, confiante, acho que é show, eu gosto de caralho dessa porra, ou se a gente achar o refém, vou resgatar o refém em segundos, a meta é resgatar o refém em 30 segundos aqui, foda-se, se morrer eu caguei, dependendo do lugar, é lógico. O que é isso? Tem que dar de smoke mano, eu ganhei de smocar tudo lá, só te cramando lá, só te cramando Mais show. Oi. Oi. Tudo bem? Olá. Dizinho. Opa. O cara mais aracnofóbico do Brasil. E do mundo, né? Quem sabe? É do Brasil e da Bahia também. Do mundo não, da Bahia. Tá, já visualizei ali, o refém tá numa posição show ali, pra entrar com tudo, pegar ele e sair fora, se liga. Eles estão em live? Tamo não, velho. Tamo gravando aqui um Rainbow Six show, Canedinha. Eles tão gravando, eu entrei no meio da gravação assim, invadindo? É, Caneda, que daí o Padif pode colocar, tocar na Thumbnail e vai ter muita view mesmo. Ah, eu quero ganhar muito inscrito e daí... Não, mas é que é o contrário, né? Eu que dou inscrito. E aí, vamos ficar todos muito ricos, porque é assim que eu tô ficando. Puts, verdade, hein? Com o rosto do Caneda na Thumbnail. Aproveita que vai colocar o meu e eu faço a voz do Rezende aqui. Boa. Aí você fala, putz, o Rezende entrou no teto. Beleza, Rezende entrou aqui para mais um vídeo. Os caras estão marotando. Aí já era. Coloca também que já era o Padif. Já era. Era o Rezende. Vocês vão continuar jogando? Show aqui, amigo. Caguei! O que eu falei? O que eu falei? Nossa, eu podia dar um tiro no Padif. Agora ia ser muito engraçado. Não, não ia não. Ai! 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 Falei para vocês, amigo. Quem ia ganhar essa porra? Olha, olha, olha. Não! O cara metralhou o Eminem, mano. Falei para vocês. Nossa, que vitória linda. Sério, carreguei horrores aqui. Desculpa, time. Desculpa. Eu tô entrando. Deixa eu fechar a porta aqui. Ô, o Caneda vai entrar. O galera falou aí. Até a próxima. Deixa o seu like aí. Falei. 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 Obrigado.